Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o Irmão Ele manda que levemos junto a Deus em oração Oh, que paz perdemos sempre Oh, que dor no coração Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração Temos vidas e pesares E na vida tentação Não ficamos sem conforto Vindo a Cristo em oração Haverá um outro amigo De tão grande compaixão Busca o grito Jesus Cristo Vem pra frente em oração E se nós desfalecemos E isto estende-nos a mão Pois é sempre a nossa força E refúgio em oração Se esse mundo nos despreza Cristo é nosso em oração E os seus braços nos acorde E os seus braços nos acorde E os seus braços nos acorde E os seus braços nos acorde